E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo do TGames aqui, e galera é o seguinte cara, eu tô aqui no servidor tem muita velho, muita gente, olha velho, a quantidade de gente que tem aqui em volta de mim cara, todos vocês velho estão achando que não sou eu mano, mas sou eu velho, sou eu, tô gravando aqui, e vamos jogar uma partida então galera, eu vou aqui, digitar aqui pra vocês, é, vamos jogar uma partida, estou gravando, nossa velho, é muita gente cara, eu não esperava que fosse tantas pessoas assim, mas beleza, vamos jogar uma partida, estou gravando, manda um salve, vou botar aqui, manda um salve, vamos lá então, jogar uma partida, que eu tô doido pra ver o que a gente vai arrumar galera, vamos aqui então ver aonde que a gente vai, vou vir pra aqui, vamos ver quem vai vir comigo, tem que vir todo mundo velho, todo mundo, cadê, cadê o resto da galera, beleza, vem, vem, vem todo mundo, vamos lá então, a gente vai ver uma partida pra gente jogar, aqui dois players, dois players, porra, não entra mano, não entra velho, ninguém vai conseguir entrar nessa bosta, vamos esperar galera, vamos esperar, porque a gente não consegue entrar ainda, vamos esperar, outra, aquela de um minuto, me sigam, caralho, é muita gente mano, é muita gente nessa bagaça velho, ah, o cara tá falando que vem meus vídeos cara, o cara é gringo mano, nossa, que da hora velho, vamos então, tentar entrar nessa, nossa, todo mundo aqui me matar velho, eu tô sentindo isso, e não vai ser legal galera, não vai ser legal mano, a gente tá tentando entrar, falta 26, 24 segundos, nossa, vai muita gente mano, não sei nem se eu vou conseguir entrar cara, eu tô tentando, tô tentando entrar aqui velho, tem game, vai gerar o junto, aham, ih caramba, tá bugando, deixa eu ver se eu consigo responder rapidão, sim, nossa, vai bugar mano, não vai dar pra entrar ninguém, tem muita gente velho, aí, eu não consegui entrar, como assim velho, não consigo, nossa cara, tá até bugando, olha a quantidade de gente que tem aqui mano, caraca velho, espera aí, galera, vamos, combinar, outra, sala, porque, é brabo mano, é brabo, não tô conseguindo entrar, tem até um cara ali dentro já mano, não tá dando velho pra entrar, então vamos lá, vamos lá, vamos combinar galera, me segue, deixa eu botar aqui, hum, galera, vamos, para, outro, lugar, então vamos lá galera, vou ver aqui, um outro lugar que a gente pode ir, hum, o pior que eu não sei velho, eu não sei porque eu não tô conseguindo, cadê mano, cadê, pois é, vou fazer assim, vamos fazer o seguinte galera, eu vou, é, fazer o parkour ali, vou chegar lá em cima para a gente tirar um print, para eu deixar de capa de vídeo mano, galera, vou botar aqui galera, vamos lá em cima no parkour, para tirar um print, bis, tchau, bmh , s- tchau, bmh, n Bom galera Tá cheio de gente aqui em cima no parkour Que eu falei pra gente subir aqui pra tirar um pin Só que teve gente que não conseguiu Então eu acho que eu vou descer Eu vou descer pra poder Poder tirar o print ali embaixo Galera Deixa eu escrever aqui Galera Vamos jogar agora Vamos descer Tirei o print Nossa tem muita gente Olha a quantidade de gente que tá jogando Comigo Vou tirar um print aqui Daqui mesmo Olha isso mano Que da hora Tem que todo mundo se juntar aqui Se não é difícil Chega um pouco mais pra trás Aqui beleza Vamos ver se a gente consegue Tirar o print Aí com os inscritos Junta todo mundo aqui Mano Tem que juntar todo mundo aqui Beleza Tirei o print aqui Ó Já vai ficar bem da hora Eu vou tirar outro Tranquilo Tiramos o print aqui Então vamos lá Pra gente jogar Senão vai ficar Muito tarde galera O vídeo vai ficar muito grande Tudo mais Então vamos lá Tentar jogar Beleza Vamos vir aqui Aqui 9 players Mano Entrei Vamos ver A quantidade de gente Que vai entrar agora Galera Todo mundo vai me procurar Mano Aí eu tenho um aqui Só tem um mano Cadê o resto? Tem dois Já tem dois Três Cara isso é muito da hora Mano Vamos matar Todo mundo Cara eu acho que teve gente Que não conseguiu entrar Mano Eu tô com esse medo Velho Tô com esse pressentimento Que teve gente Que não conseguiu entrar Porque tinha mais pessoas Ali do lado de fora Me esperando E eu não sei O que aconteceu Vou chegar um pouquinho Pra cá Pra ver quem Tá comigo Velho Bom Tem bastante pessoas aqui Mas eu ainda acho Que tem gente Que não conseguiu entrar Aí já começou Dois minutos Pra você não ser Mais invencível Junta aqui galera Junta aqui Cadê Cadê vocês galera? Bom Parece que tem Tem uma boa parte Aqui de gente Tem cinco Quatro pessoas aqui Então vamos aqui Pegar madeira Todo mundo Cara A gente vai ficar Invencível Mano A gente vai ficar Invencível Na boa Velho Vamos então Que a gente vai ganhar Essa abacaça Mano Essa bagaça Bagaça Tem vários Plays aqui Velho Vários inscritos Fox Tem vários Velho Vários aqui Vamos então Eu vou pegar aqui Algumas coisas aqui também Deixa eu ver aqui Vou pegar mais esse bloco Tá beleza Já fizeram aqui Uma crafting table Vou pegar alguns itens aqui Vou fazer uma picareta Beleza Tem uma picareta Vou começar a cavar pra baixo Fazer uma de pedra Uma Duas E droga Bug Deixa eu ver agora Agora eu vou botar Bloco de madeira mesmo Só pra Não ficar à toa Aqui Então vamos fazer uma espada De pedra Mano Tá bom Cara Só uma espada de pedra Acho que já dá Pra ganhar Eu acho Eu não sei Caramba velho Eu não tô gostando De fazer espada de pedra Beleza Já tem uma espada de pedra Tem um cara aqui Pegando pedra também Cara Eu queria fazer uma armadura Só que não vai ser Não vai ter como Velho Então vamos andando Vamos andando aqui Pra ver O que a gente consegue fazer Se a gente consegue achar Algo diferente Cara Eu tô sentindo Que algum inscritos Vai me matar Velho Não sei porquê Mas eu tô sentindo Esse mau pressentimento Tá Mas tranquilo Vamos vir aqui Nessa casinha aqui Deve ter alguma coisa Boa aqui Mano Vamos ver Vamos ver Sentindo que alguém Vai me matar Mano Ninguém me matou Por enquanto Beleza Então parece Que ninguém vai me matar Cara O ruim que não tem nada Aqui velho Nesses Nesses fornalhos Mano Mas tá de boa Caramba Quem me acertou Cara Tem um traíro Aqui velho Tem um traíro Ali mano Tem um traíro Ali Cara gente Eu achei um lugar Velho Que tinha diamante Aqui Só tinha fazer As picaretas E tal Só que Tinha tudo Velho Dentro da caverna E tinha como fazer Só que agora Não tá tendo Velho Eu não achei Eu não sei Pra onde eu fui E caramba Que bug Que estranho Tem gente Querendo me matar Mano Já fizeram aqui Uma crafting table Vou vir pra cá Pra ver Se tem alguém aqui Galera Tá todo mundo Me seguindo aqui Então vai ser mais fácil Porque Teve uns caras Aqui ó Ai meu Deus Se ele estiver com espada Diamante Ele vai ferrar Todo mundo Bom Peguei os itens Dele aqui Foi bem fácil Agora Então a gente vai poder fazer Ali tem diamante Galera Deixa eu botar aqui Diamante Galera Beleza Então Eu tenho uma picareta De ferro Eu tenho uma picareta De pedra Uma picareta De pedra Vou pegar ferro Sai Velho Poxa Poxa Os caras pedindo pra dividir Beleza Cara Eu vou dividir Com você Eu só tô pegando aqui Alguns blocos Beleza Ai meu Deus Tô morrendo Tô morrendo Que isso Cara Deixa eu pegar Cara Tô com medo de entrar Algum traíra aqui Mano Chega algum traíra Que ferrou Velho Cadê Não tem a fornalha Aqui Cadê a fornalha Mano Cadê a fornalha Vou botar aqui Alguém faz fornalha Nossa Steve Adventure Ele já tá com Já tá com tudo de ferro Mano Top demais Fornalha Fornalha Aqui mano Aqui ó Fox Fornalha 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 Mano Fornalha Beleza Galera Beleza Me ajudaram bastante Agora Vou botar aqui Isso daqui Cadê os blocos De ferro Que eu consegui Quero pegar o diamante Mano Tem que pegar o diamante Vamos ver então Se a gente consegue pegar O diamante Tranquilo Velho Alguém já pegou o ferro Que eu tinha Ah Velho Não acredito Não acredito Mano Meu Minecraft Parou de funcionar Nossa velho Não acredito Não posso acreditar Mano Cara Não posso Acreditar Que o meu Minecraft Parou de funcionar Que raiva Velho Nossa Mano Não sei o que eu faço Cara Eu vou entrar Vou tentar jogar Mais uma partida Com vocês Vamos ver Se a gente consegue Velho Não sei se a gente vai conseguir Que porcaria Mano Esse boneco Tá bugando aqui Tá Deixa eu ver aqui Se eu consigo entrar De boa Velho Toda hora que eu entro Aparece aquele boneco Bugando E eu olho bugando Junto com ele Eu não consigo sair Bom Tô aqui Tô aqui galera Vou ver se tem alguém Aqui pra jogar Comigo Tem um Taylor Se eu não me engano Tem outro aqui Também Tem algumas pessoas Tem algumas pessoas aqui Velho Do lado de fora Inscritos Estão querendo jogar Comigo Mais alguém galera Vou botar aqui Mais alguém Inscrito Vamos ver Inscrito Nossa velho Tô errando Inscrito Tô apertando espaço Pra Cá Galera Bom Tem algumas pessoas aqui Então vamos jogar Vamos jogar aqui Não tem essa mano Isso Vem Vem galera Vem galera Vem todo mundo aqui Aqui ó Eu tô aqui Beleza Vem andando Vem andando Vem andando Vamos aqui ver Onde a gente consegue Aqui não dá Nem tenta galera Nem tenta Que já começou Vamos ver outro lugar aqui Dois alive Não Não Vai demorar um bocado galera Aqui mano Aqui ó Nossa galera Eu não esperava tantas pessoas Assim pra jogar Comigo aqui No Minecraft Mas tem muita gente Velho Obrigado mesmo Por vocês estarem Aqui pra jogar Comigo Velho Aqui teve gente Que não conseguiu Chapolin BR Não conseguiu Jogar comigo Então Eu vou jogar aqui de novo Cara só tô esperando Alguma sala abrir Como tem muita pessoa Aqui pra jogar comigo Velho Muita pessoa mesmo Acho que tem até mais Do que o A quantidade que tem No Ali no Na sala né Velho Então As pessoas não conseguiram Entrar pra jogar comigo Eu vou tentar jogar de novo Com Vocês aqui Vamos ver Tomara que todo mundo Entre Consiga entrar Deixa eu ver Vamos ver Alguma Sala Fica Todo Mundo Aqui Que vou Lá E Já volto Bom Conheço um Servetar Beleza Então vamos lá Que eu vou Eu vou ver aqui Se tem alguma sala Da hora aqui Pra gente poder entrar Eu acho que ainda não tem Vem galera Ai meu Deus do céu Vou conversar Meu Deus Vem Galera Aqui ó Aqui ó Aqui Vem Vem todo mundo Vem todo mundo Aqui ó Que droga Não deu pra entrar Não deu pra entrar Cara Que porcaria Seis players Não dá Velho Seis não dá Ah não vai dar Cara Que droga Mano Nossa Velho Porcaria Tô aqui Onde Espero Vocês Problema Galera É Que as Salas Voltam Fácil Eu não sei O que eu faço Mano As salas Lotam Muito fácil E fica difícil Da gente conseguir Entrar E jogar Uma partida Bom Tem uma ali Que tá demorando Um minuto Cinquenta e um Pra poder Entrar Então vou Eu vou ver se eu consigo Entrar naquela ali Vou chamar O pessoal Aí pra gente ir lá jogar Bom Pode Mano Vou botar uma carinha Feliz aqui Eita Aqui E assim Beleza Galera Me segue Vou botar assim Galera Me segue Galera Me segue Bom Beleza Então vamos lá Que a gente vai tentar Jogar aqui Eu vou ir bem devagarzinho Pra galera me seguindo Sem me perder E tal Então vamos lá Pra ver O que a gente consegue Fazer Bom Tem uma sala aqui Que terminou Vamos ver se a gente consegue Entrar Tomara que brote Todo mundo aqui Do meu canal Pra gente conseguir Entrar Eu consegui entrar Galera Eu não sei se vocês vão conseguir Galera Eu tô no serve Eu vou botar aqui Galera Entrei Já tem gente Vindo pra cá Bom Beleza Tomara que vocês consigam Entrar Todo mundo Velho Todo mundo Pra gente ficar Todo mundo reunido Vai ser muito da hora Se tiver mais de 10 pessoas Cara Vai ficar Uma fortaleza super Da hora mesmo Velho Beleza Tem algumas pessoas aqui Cara Eu tenho que Chegar mais pessoas aqui Velho Não é possível Cadê o resto da galera Não conseguiu entrar Velho Não acredito Vamos Esperar O resto Tudo no serve Galera Bom Começou Eu vou esperar Cadê 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 Todo mundo Cadê Todo mundo Menina Extreme Então Galera Vambora Vamos pegar Aqui Essas paradas Aqui Nossa Que bug Ah Não começa a bugar Não Velho Começar a bugar É Foda Mano Pegar Essa madeirinha Aqui A gente tem que Conseguir achar Aquele lugar Onde a gente Achou Velho Diamante Ferro Um monte de coisa Cara Não vou conseguir Pegar nada Aqui Velho Os caras Estão conseguindo Pegar tudo Eu estou Roubando O bloco Dos outros Vamos ver Se conseguir Quebrar Isso daqui Sem ninguém Me empurrar Peguei Nossa Peguei Cinco Cinco madeira Tá tranquilo Vou esperar A galera Aqui Pegar Os blocos Aqui Tudo mais Vou fazendo Algumas coisas Aqui por enquanto Um Dois Três Um Dois Crafting Table Eu não vou Fazer Porque a galera Vai fazer Então Vou ficar De boa Aqui Fizeram Uma Crafting Table Nossa Botei Um bloco De madeira Legal Isso Tá Tem uma Crafting Table Aqui Vou fazer Uma Picareta Com essa Picareta Vou pegar Pedra Aqui Beleza Então Vamos lá Que a gente vai conseguir Fazer uma parada Muito da hora Um Dois Beleza Já conseguimos Aqui Algumas madeiras Aqui Madeira não Algumas pedras Vou pegar Vou pegar mais Um pouquinho Aqui Porque Tá meio Bugado 20 segundos Pra eu não Me tornar Invencível Mais Cara Ah Não caiu Aqui dentro Não Mano Tu não Fez Isso Velho Pô A gente Vai acabar Se matando Cara Cadê A Crafting Table Nossa Eu tenho Que fazer Madeira Ai Meu Deus Eu não I Caramba E agora Ferrou Agora Só posso Fazer uma Pá Legal Perdi Meu Vídeo Ah Vá Assim Mesmo Bora Galera Bora 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 Sai Desse Buraco Ai Vou Dar Assim Sai Desse Buraco Galera É sempre Quatro Pessoas Que fica Comigo Velho Pra jogar A gente vai Atrás daquele Cara lá Tentar Matar Ele Tem dois Velho Dois Caras Ali Não sei Se são Escritos E tem Gente Pra caramba Aqui Mano Não Não sei Se são Escritos Velho Desconfiança Desse DeC Bom, vamos pegar os minérios ali da caverna Vamos ver se a gente consegue Pegar esses minérios aí, velho Tem um cara aqui que tá com a picareta de ferro já E eu infelizmente não tenho nada ainda Já pegaram com certeza os blocos de diamante Que eu acho que tinha aqui Também, não lembro Não tem nada, cara Não tem nenhum minério decente Bom Deixa eu ver Eu preciso matar alguém, cara Olha lá, aquele cara lá, ó Aqueles dois caras Não Eles são inscritos Cara, eu acho que só tem inscrito aqui No serve Cadê o resto da galera, mano? E sobrou só dois Dois ficam me seguindo, né? Tá, beleza Vamos então, galerinha Chapolin, BR e Lindismo Pepe Brasil tá ali parado Vamos procurar alguém pra matar, mano Eu quero alguém pra matar, velho Vamos ver se a gente consegue Achar Achamos aqui Uma caverna Tem um cara aqui Que eu vou matar Menino Extreme Ai, meu desejo tá do outro lado Cara, eu tô sem pena hoje, velho Eu vou matar Não quero saber Nossa, que bug Nossa, que bug Vamos matar O cara Da Caverna Bom, eu vou me arriscar Vou tentar ir lá pra matar ele Ah, filha da mãe Me matou, mano Desgraça, velho Desgraça Que traíra, mano Eu sabia, velho Que tinha um traíra aqui Bom, mas beleza, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Vou falar aqui Pra ver se tem Essa galera que são inscritos também, galera Eu vou falar aqui Vou dar um salve aqui Salve, galera Vou terminar o vídeo por aqui Quando assistirem Deixe seu like Eu vou postar amanhã Galera Bom, beleza Foi bem bacana jogar com vocês, velho Em breve vou estar marcando de novo Outro lugar aqui Pra gente estar jogando Outro server, talvez E muito obrigado por assistirem Deixe o seu like aí É claro Fala aí O seu canal E seu nome Nome Print Galera E-mail Marca Facebook Beleza Vamos ver se alguém vai tirar print E vai marcar Lá no Facebook Tomara que marque, velho Tomara que marque Tem muita gente aqui já Aqui do meu lado Aqui em volta de mim Beleza Beleza Então Deixa eu conversar um pouquinho Com vocês aqui, galera Tem mais uma Beleza Cadê? Que engraçado, mano Olha a quantidade de gente Que tem aqui, cara É muito da hora, velho Muito da hora Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixe seu like Um abraço, galera Então a gente vai estar Marcando em breve De jogar de novo Beleza? Então é isso, galera Muito obrigado Deixe seu like E Fui